Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem de amante, voou pela janela Ei, você aí, rasteirinha que se acha salto alto, olha eu aqui de novo Aceita que dói menos, menina Agila Novaes, acesse www.paredãocds.net E pensa que me der com essa cara, que não sabe o que eu estou passando Senta porque a história é longa, pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa, minha mala está atrás desse balcão Aliança, eu joguei dentro de um bueiro, e ao invés de mergulhar no brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem de amante, voou pela janela Avisei sua mãe, é o porteiro e o amigo Se vier atrás, não me responsabilizo Bebendo eu acalmo a minha tristeza Se eu pegar de novo, é legítima defesa Quem pensa que mulher não enche a cara, que não sabe o que eu estou passando Senta porque a história é longa, pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa, minha mala está atrás desse balcão Aliança, eu joguei dentro de um bueiro, e ao invés de mergulhar no brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem de amante, voou pela janela Avisei sua mãe, é o porteiro e o amigo Se vier atrás, não me responsabilizo Bebendo eu acalmo a minha tristeza Se eu pegar de novo, é legítima defesa Eu quebrei a casa, dei uma de louca Bati na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem de amante, voou pela janela Avisei sua mãe, é o porteiro e o amigo Se vier atrás, não me responsabilizo Bebendo eu acalmo a minha tristeza Se eu pegar de novo, é legítima defesa Se eu pegar de novo, é legítima defesa Adila Novaes, a cadeia do Barrocha Acesse www.paredãocds.net O seu portão de sucessos Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um copio bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só um copio bonito, ela também tem coração Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só um copio bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós só um copio bonito, ela também tem coração Não é só um copio bonito, ela também tem coração Não é só um copio bonito, ela também tem coração Antiba Novaes Quero ver se tem alguém mais apaixonado do que eu Porque eu estou sofrendo de amor Eeeh Eeeh Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucaria ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partir Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar estregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais sua consciência tá suja Pode tentar enxergar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais sua consciência tá suja Telefone do sucesso Telefone do sucesso 719-8645-9268 Fala com Cris Produções Mas seu corpo quis correr o risco Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partir Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar estregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais sua consciência tá suja Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais sua consciência tá suja Pode enxaguar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais sua consciência tá suja Ela tá suja Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos Adila Novais Vem chegando pra conquistar todos os corações apaixonados Pra toda minha salvadora Adila Novais A galera do Arroxa Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama E diz como é que não te ama Adila Novais Contatos para shows 719-8645-9268 Falar com Cris Produções Leve esse show pra sua cidade Não quero mais Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Agra Novaes E aqui vai o meu beijo O meu carinho especial Pra minha rainha A minha mãe Lúcia Novaes Beijo maninha Te amo muito Agra Nega Dua rocha Cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Dos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado No 15 E a gente suando A TV no volume Mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Agra Novais Agra Briga Dua Rocha Você disse pra mim Que ia embora Eu falei Que ia dormir fora Mas nenhum de nós Teve coragem É que somos Dois covardes Louco pra acabar A briga De uma vez Eu disse pra você Que te odiava Você disse pra mim Que não me amava Mas foi tudo Da boca pra fora E o final Bom, dessa história Que entre nós Não tem final Afinal Só no chegar da raiva Só de pensar E acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Só no chegar da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Só no chegar da raiva Você disse pra mim Que ia embora Eu falei Que ia dormir fora Mas nenhum de nós Teve coragem É que somos Dois covardes Louco pra acabar A briga De uma vez Eu disse pra você Que te odiava Você disse pra mim Que não me amava Mas foi tudo Da boca pra fora E o final Bom, dessa história Que entre nós Não tem final Afinal Só no chegar da raiva Só no chegar da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Só no chegar da raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Somos chegada a raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito Que eu acabo Voltando atrás E tudo se acaba em paz Somos chegada a raiva Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês Ocupou o meu lugar Tô beijando outras bocas Foge de mim Porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais E não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus chifres No chão Ouvido maldão E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar Só você me chama Eu pego meu carro Falo na sua casa E a gente se acaba Só você me chama É só me chamar Eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba Só você me chamar Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês Ocupou o meu lugar Foi beijando outras bocas Fode de mim Porque se eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais E não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus chifres No chão Ouvido maldão E rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar Só você me chamar Só você me chamar Eu pego meu carro Falo na sua casa E a gente se acaba Só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba Só você me chamar Eu pego meu carro Falo na sua casa E a gente se acaba Só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo Me entrego todo E a raiva acaba, só você me chamar É só me chamar Tá pensando que não vai sofrer Tá pensando que não vai chorar Que esquecer o amor é simples assim É da noite pro dia Mas se cachaça curar, se balada adiantar Ninguém sofre ar de amor Sua hora vai chegar, sei que não vai demorar Meu telefone vai tocar Quando a cachaça acabar, quando a música parar De quem você vai lembrar? De mim, de mim E quando a porta fechar e a luz se apagar De quem você vai lembrar? De mim, de mim Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa Se o amor continua Telefone do sucesso 719-8645-9268 Falar com Cris Produções Tá pensando que não vai sofrer Tá pensando que não vai chorar Que esquecer o amor é simples assim É da noite pro dia Mas se cachaça curar, se balada adiantar Ninguém sofre ar de amor Ninguém sofre ar de amor Sua hora vai chegar, sei que não vai demorar Meu telefone vai tocar Quando a cachaça acabar Quando a música parar De quem você vai lembrar? De mim, de mim E quando a porta fechar E quando a porta fechar e a luz se apagar De quem você vai lembrar? De mim, de mim Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa E o amor continua Quando a cachaça acabar Quando a música parar De quem você vai lembrar? De mim, de mim E quando a porta fechar e a luz se apagar De quem você vai lembrar? De mim, de mim Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa E o amor continua Ah, 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 ah Advanopais, a galinha do Arrocha Quer saber? Você pra mim não passou de um tempo perdido Desde o que fez, não teve dó e acabou comigo Uma dor que vai levar uma vida inteira pra se curar Você não tem juízo E entregar o meu coração em suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito o escudo pra se defender Mas eu sei que o errado dessa história Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que faz amor e chora Sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você fala te amo Sou eu que te aceito de volta Sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora Sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você fala te amo Sou eu que te aceito de volta 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 Você não tem juízo E entregar o meu coração em suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito o escudo pra se defender Mas eu sei que o errado dessa história Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que faz amor e chora Sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você fala te amo Sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora Sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você fala te amo Sou eu que te aceito de volta O errado sou eu O errado sou eu Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta um tapete de bem-vindo Na janela aguinha pro beija-flor Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele carpet que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu Nosso amor As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual Se falta dinheiro a gente se ajeita Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual Se falta dinheiro a gente se ajeita Tem crise em qualquer casal Não faz mal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal É você É você É você No estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele carpet que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu Nosso amor As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual Se falta dinheiro a gente se ajeita Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal As paredes pintadas, a cor preferida Até o nosso gosto é igual Se falta dinheiro a gente se ajeita Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você É você Essa é pra beber e derramar Fora a paixão Átiva Novaes A cadeia do Arrocha Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Tô errada mas não merecia isso Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa brigador Você veio jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou bom o bastante Que só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa brigador Como é que depois dessa brigador Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou bom o bastante Que só te sirvo na cama E de hoje em diante E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Que eu não passo da outra Que você não me ama Que eu não sou bom o bastante Que só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E não me chame de amante Sou mais mulher que a sua A vida não faz A galera do Barrocha Sei que já faz tempo que a gente não se vê Mas A nossa história vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é Cari Nessa sua solidão O Zou bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim Sorrindo Nessas horas Eu queria estar com você Deitada na cama Fazendo amor Assistindo TV Besteira minha Achar que o nosso amor Já tinha virado rotina Não sabia eu Que já estava apaixonada Sem você Sem você eu fico com a cabeça Virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor Foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Nessas horas Eu queria estar com você Deitada na cama Fazendo amor Assistindo TV Besteira minha Achar que o nosso amor Já tinha virado rotina Não sabia eu Que já estava apaixonada Sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor Foi tudo Não vai ser fácil encontrar Não sabia eu Que já estava apaixonada Sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor Foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Maldita mulher Que confia no homem E faz dele seu braço forte Adela Paz H.B. Lua Rocha Quando a gente se conhecer O amor entre nós nascer Ele me mandava flores Seu jeito de agir era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca Era muito desejo A minha amiga dizia Que nunca tinha visto Um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar De um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou Dentro da minha casa Fingia ser meu amigo E eu caí Nessa arrombada Ela conseguiu Levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade Lhe consome Isso pra mim Foi dupla traição Você e minha amiga Tão borreste meu perdão Ele me mandava flores Seu jeito de agir Seu jeito de agir Era tão lindo Me colocava no colo Beijava minha boca Era muito desejo A minha amiga A minha amiga dizia Que nunca tinha visto Um homem tão perfeito Falou que eu tinha sorte Falou que eu tinha sorte Que eu tinha que cuidar De um homem lindo assim Mas o que ela queria Era arrancar ele de mim Ela entrou Ela entrou Dentro da minha casa Fingia ser minha amiga E eu caí Nessa arrombada Ela conseguiu Levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade Lhe consome Isso pra mim Foi dupla traição Você e minha amiga Vão morrer Se meu perdão Vão morrer Se meu perdão Vão morrer Se meu perdão Repertório novo Lê o bom O docinho do Brasil Pirateirocd.medes Olha aí Eu que acreditava Que era pra sempre Eu que apostaria Num amor da gente Agora Por coisa boba Ela me provoca Diz que vai jogar Minhas coisas pra fora E diz que eu não vou Ela quem vai embora Tá torturando Essa garotinha Tá me machucando Tá torturando O laço do amor Ela tá desatando Tá brincando Quando tava comigo Dizia que era amor Agora que não tá Diz que tudo acabou É como uma ferida Que não cicatrizou Eu que acreditava Que era pra sempre Eu que apostaria Eu que apostaria Num amor da gente Agora Agora Por coisa boba Ela me provoca Diz que vai jogar Minhas coisas pra fora E diz que eu não vou Ela quem vai embora Tá torturando Tá torturando Essa garotinha Tá me machucando Tá torturando O laço do amor Ela tá desatando Tá brincando Quando tava comigo Dizia que era amor E agora E agora Quem não tá Diz que tudo acabou É como uma ferida Que não cicatrizou Tá torturando Essa garotinha Tá me machucando Tá torturando O laço do amor Ela tá desatando Tá brincando Quando tava comigo Dizia que era amor E agora Quem não tá Diz que tudo acabou É como uma ferida Que não cicatrizou É como uma ferida Que não cicatrizou É como uma ferida Que não cicatrizou Estouradinho 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 Bora papai, PirateiroCD.net Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Bora meu parceiro, Beto Bahia Estúdio Divulga a mão, papai Segure! Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Arrocha e beba! Vira o corpo, bebê! Vamos balançar meu patrão Balançar minha dó sozinha Alô meu patrão, Bruno Mix, do canal do Youtube Tamo junto meu patrão Walter Luiz O rei do Bistoration Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela escora na parede Ela tá bebe, ela tá louca de whisky red Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela escora na parede Ela tá bebe, ela tá louca de whisky red Chega no paredão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no paredão, com disposição Depois de meia bebe, ela desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho, tá correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebe, ela tá louca de whisky red Ela encosta Vai, vai E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebe, ela tá louca de whisky red Alô meu patrão, DJ Marcelo De Vitória da Conquista, Bahia Tamo junto Alô meu patrão, Bruno Mix Do canal do Youtube É nóis meu patrão Chega no paredão Com disposição Depois de uma doce Ela desce até o chão Chega no paredão Com disposição Depois de meia bebê Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela escora na parede Ela tá bebe, ela tá louca de whisky red Ela é estoura na parede Ela tá bebê, ela tá louca de uísque Red Bull Alô meu patrão, Chiquinho, CD de Chique, Chique Bahia Meu patrão, Valtinho, CD de Moisés, CD de Sergipe Toca que é sucesso, menino No rei do misturei Vamos balançar meu patrão Walter, Luiz, o rei do misturei Olha aqui na minha fazenda, tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater a madeira nela Olha aqui eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha aqui, deixa de peseira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Olha a mulher, olha que deixa de pesteira Olha aqui na minha fazenda, tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela é muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Olha a mulher, olha que deixa de pesteira Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Na minha cabritinha, eu vou sem dar madeira Olha a mulher, olha que deixa de pesteira Olha meu patrão, Rony Brasil Moral da Pirataria, de Sergipe, tamo junto O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocínio escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos Já pensou se virar moda, meu irmão? Pegou o dinheiro pro pai pra sair com os amigos? É o rei do misturei Pra sair com os amigos? Passa aí, te enrolei Morça escondido Moça pra balada, quando o pai tá distraído Passa aí, te enrolei Moça escondido Moça pra balada, quando o pai tá distraído Quando nóis chega no baile É só alegria, os novinhos tomam uísque E as novinhas só tequila Quando nós chegamos no baile É só alegria, os novinhos tomam uísque E as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas, não tocam pancadão Elas quica, quica, quica e sarra no novo e meu irmão As novinhas ficam loucas, não tocam pancadão Elas quica, quica, quica e sarra no novo e meu irmão Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos O WhatsApp contado é 013-9886-68009 Vai sair de rolê, vai sair escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Passa aí de rolê, vai sair escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegamos no baile É só alegria Os novinhas tomam uísque e as novinhas só tequila Quando nós chegamos no baile É só alegria Os novinhas tomam uísque e as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas com tão pancadão Elas quica, 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 quica Essa aluna ouve, meu irmão As novinhas ficam loucas com tão pancadão Elas quica, 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 quica Vai, vai Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Walter Luiz O rei do Misturition Opa, cara de forró Com massa, meu patrão Alemão, CDs, gravando tudo ao vivo Walter Luiz O rei do Bisturition O rei do Bisturition O rei do Bisturition O rei do Bisturition Fica bebo, olha por isso eu chaco coco, eu chaco coco mesmo, bebê é muito bom. Vamos balançar meu patrão, paredão cabuloso de São Verdade do Campo. Meu patrão, gago, CD de Chique, Chique Bahia. Meu patrão, som CD de barra do Rio Grande Bahia, tamo junto meu patrão. Balançar, 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 vamos balançar, vamos balançar, balançar minha da sozinha. Alô pessoal de Chique, Chique Bahia, tamo chegando aí. Balançar, 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 balançar. Aqui tá 100% de segunda a sexta. Eu boto pra descer, sábado e domingo. Eu boto pra beber, beber do whisky, Red Bull. Eu vou me embriagar, tô meio plegazinho, eu boto meio é pra aturar. Quando eu tô na balada, eu vivo piritando. Só botando quente e parriando. Tô rico, bem novinho. Estou com as meninas, abusão do meu carrão. Nos pôs de gasolina, olha que eu tô. Enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre Eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre sempre Alô meu patrão, Miqueias Que bonito de Minas Um abraço do rei que eu misturei Volume 1 Misturando tudo Estou mentindo Olha aqui! Eu estou enchendo o copo E botando pra dentro Olhe que eu estou enchendo o copo E botando pra dentro Estou bebendo Estou curtindo Estou brigando Foi feliz São Paulo, estamos chegando aí, o rei do misturejo, Valtero Luiz. Abrir, vô! O rei do misturejo está chegando na área, hein? A coisa que estamos chegando aí, a Nomeira Gerais, o país São Paulo. Bora balançar, bora balançar, balança a minha cor sozinha. Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher, faço tudo o que ela pede, eu faço tudo o que ela quer. Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher, faço tudo o que ela quer. Sou dominado por mulher, faço tudo o que ela quer. Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher, eu faço tudo o que ela quer. Tá todo mundo reunido. Enfrentindo o bar, tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar. Tá todo mundo reunido. Enfrentindo o bar, tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar. Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha, essa mulher tá louca. Vivo embaçando na minha, não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha, essa mulher tá louca. Vivo embaçando na minha, sou dominado por mulher, sou dominado por mulher, eu faço tudo o que ela pede, eu faço tudo o que ela quer. Eu faço dominado por mulher, eu faço tudo o que ela quer. A coxa, balança a mulher pra sozinha. Alô meu grande amigo, locutor Vital Soares. Grande abraço pro seu amigo, o rei do misturejo. Volta, Luiz. Vivo embaçando na minha, sou dominado por mulher, eu faço tudo o que ela quer. Eu faço tudo o que ela quer, eu faço tudo o que ela quer, sou dominado por mulher. Eu faço tudo o que ela quer, eu faço tudo o que ela quer. A coxa, balança a mulher sozinha. Valter Luiz, o rei do misturejo. Volume 1, misturejo tudo. Ação do patrão da Tata, barra bariqueza, Minas Gerais. Olha o telefone do sucesso aí. É 011, São Paulo, 8181, 3820. Vai lá, contatar a produções. Bora balançar, bora balançar, balança a mulher da sozinha. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Só saber de mulher. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Só saber de mulher. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Só saber de mulher. Lá é suruba. De todo jeito, o carro endinheirado é um cara de respeito. Lá é suruba. De todo jeito, o carro endinheirado é um cara de respeito. E é mulher por cima. Mulher por baixo. Fica só olhando só pra ver o que eu faço. E é mulher por cima. Mulher por baixo. Fica só olhando só pra ver o que eu faço. E vem chegando, a cerveja vai chegando. O champanhe, mas é pra mulherada. Ou tomar banhe. Chega no a cerveja vai chegando o champanhe. Mas é pra mulherada. Ou tomar banhe. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Só saber de mulher. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Só saber de mulher. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. Só saber de mulher. Estouro todo o meu dinheiro. Nunca amarelo, não quero saber de nada. É só saber de mulher Acorde, já vem agora sozinha Balança, balança Vamos balançar Vamos balançar E é algo em mão Walter Luiz O rei do misturation Misturando tudo Desde criança Vem pra ir a dizia Olha o tamanho, só pensa em potaria Desde criança Vem pra ir a dizia Olha o tamanho, já pensa em potaria Alô, tatá, vamos mexendo, vai com a sozinha, vai com a sozinha, vai com a sozinha, vamos balançar, vamos balançar. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Walter Luiz, o rei do Misturation, misturando tudo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Alô, meu patrão, Jusim, da loja dos direitos Santa Fugelha, São Paulo. Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum. Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum. Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum. Walter Luiz, o rei do misturation, volume 1, misturando tudo. Fica o bumbum, fica o bumbum. Fica o bumbum, fica o bumbum. Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum. 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 Fica o bumbum. Fica o bumbum, fica o bumbum. Vamos dançar, vamos dançar!